Os artistas convidados tiveram total liberdade para expressar suas ideias, que são independentes das opiniões da equipe Vozes da Arte de Tatuí. O Vozes da Arte de Tatuí é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer, Prefeitura de Tatuí, Ministério da Cultura e Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Oi, gente! Sejam todos bem-vindes. Eu sou Adriana Afonso, mais conhecida como Drica, atriz, produtora, professora, diretora teatral, agente cultural na cidade de Tatuí. E eu estarei aqui com vocês durante esta temporada do Vozes da Arte, que é idealizado por Jônia Marcondes e Raul Galego. O Vozes da Arte é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, da Prefeitura de Tatuí, Ministério da Cultura e Governo Federal. E no episódio de hoje, nós temos uma entrevistada muito especial. Paraibana de nascimento, mineira e chilena de formação, reside no interior de São Paulo e se apresenta como compositora, produtora, intérprete, composições que condensam as pesquisas sonoras e poéticas desenvolvidas ao longo da última década. O resultado é um repertório híbrido, que investiga possíveis interações entre gêneros latinos, o português e o espanhol, e a mescla de instrumentos digitais e analógicos. Temos a honra de trazer para este episódio, a vocês, Luisa Gaião. Paraibana de nascimento, mineira, chilena de formação, como que é isso? Como que você sai de Minas, por exemplo, e vem parar em Tatuí? Vamos lá, por onde começar, né? Eu cresci em Minas Gerais, só nasci realmente na Paraíba, mas passei a maior parte da minha infância em Minas, dos 3, 4 anos para frente, e passei a adolescência no Chile, mas na volta, pós-adolescência, eu optei por voltar para Ouro Preto para estudar. E aí eu fiz a minha primeira graduação lá, em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, em música, e pós-graduação estava naquele limbo existencial que a gente fica depois de formar, inclusive veio pandemia, veio esse caos todo que a gente viveu. E aí, inclusive, acho que foi durante a pandemia, eu assisti a um FIMUCA, que é um encontro que a produção fonográfica promove. Eles fizeram um online naquele momento para falar um pouco sobre o curso, era uma área que já me interessava muito, que eu estava com muita vontade de investigar, porque eu sentia que a voz e o violão para compor já estavam ficando um pouco limitadas, eu começava a ouvir coisas, falando, meu Deus, como é que eu insiro isso, como é que eu penso em um vocal a mais aqui. E aí eu descobri esse curso, também já conheci o conservatório de amizades que tinham comentado sobre, de gente que eu conhecia que estudava aqui. E aí eu comecei a projetar essa possibilidade, a vontade de vir para São Paulo. Acho que quem é desse setor da música independente, esse lado B, das brasilidades e tal, São Paulo é um polo muito potente. Tem pessoas muito incríveis trabalhando aqui no Estado. Então, a ideia de vir para São Paulo já existia, mas aí eu entendi que tatuí poderia ser um caminho para chegar, para não chegar loucona direto lá na Babilônia, e uma possibilidade de ampliar a formação. Eu gosto muito de estudar, então a ideia de continuar estudando me chamou muito. Você gosta muito de estudar, você disse. Como que é então a sua rotina de estudo na música? Como que surgiu esse flerte, sabe? Esse estudo com a música, como que isso se dá? Eu acho que existe um estudo formal e um estudo informal. Eu gosto muito de estudar, gosto muito da instituição, apesar de ter uma relação de amor e ódio muito grande, muito complexo, mas ter essa oportunidade de estar em uma instituição pública com professores fodas e com toda uma grade pensada ali, isso me instiga muito. Mas o estudo do instrumento sempre foi desafiador, a minha primeira graduação foi com o violão, e aí nada do que... A linha de pensamento de formação do violão não me cativava, eu falava, pô, não quero saber da harmonia, do caralho. Então era um estudo que, como eu sempre compus, eu sempre me instigava mais a ir experimentar, a brincar, a criar coisas, e o estudo mais formal do instrumento ficava um pouco de lado. E eu acho que agora em Tatuí eu tô aprendendo um pouco mais a estudar, assim, que eu vim estudar canto aqui, né, no conservatório, que era uma vontade de muito tempo. Então, aqui eu acho que eu tô também mais madura, alguns anos depois, conseguindo incluir na rotina o estudo mesmo, né, de um repertório proposto pela professora e tarará. me entendendo como cantora, como estudante da voz mesmo, né. Mas é um malabarismo muito complicado, porque aí nisso o estudo da composição e da produção fica um pouquinho de lado, você acaba tendo que fazer escolhas, assim, né. E aí entrou o teatro no meio. E aí entrou o teatro no meio, aí fudeu tudo. E aí como que ficou isso? Porque aí você toca violão, estuda a voz, e tá lá no meio do teatro. E tá produzindo e tá lá no meio do teatro e tá tendo aula em duas instituições diferentes. É isso, né. O teatro é uma relação também muito louca, assim, porque não foi uma escolha, eu sinto, assim, sabe, consciente, assim, vou me dedicar ao teatro. Mas já tinha um flerte desde a época da UFOP, porque os departamentos de música e teatro ficam coladinhos, né. Então, os meus amigos mais queridos eram do teatro, assim, eu me conectei muito com o pessoal do teatro e aí tive a oportunidade de participar de um coletivo chamado Ébria, de umas amigas, assim, muito, muito queridas. A gente montou um espetáculo que se chamou Panaceia, que foi a conclusão de curso de algumas delas e tal. E ali eu já puxava uma matéria, tava ali numa sala de ensaio, um negócio assim, mas, assim, ainda não, tô aqui só de visita, né. E aí, chegando aqui no conservatório, surgiu a possibilidade, né, dos grupos artísticos e tinha também a companhia de teatro. E eu falei, por que não, né? Eu já tenho alguma experiência nesse lugar, me cativa também, gosto. Alguma coisa acontece, né, não dá muito pra explicar, assim, mas é o flete, né. É o flete, exatamente. Você olha de longe, você fala, talvez eu chegue, quem sabe. Você fala, nossa, povo esquisito, aí você fica olhando, entendeu? Povo esquisito que me traz, talvez eu seja esquisita também. Talvez eu seja esquisita também. É isso. E aí agora eu já tô completamente esquisitíssima, né, porque já é o segundo ano aí de companhia. Eu tenho um queda por pessoas esquisitas. Você é do teatro, né? Eu sou do teatro. É isso. É explicado. Eu tenho uma informação aqui sobre uma canção premiada que chama Pacífico e que foi premiada em vários festivais, mas que ela ainda não foi lançada em nenhuma plataforma. Mas você compartilhou que tem uns planos pra um show com esse mesmo título, Pacífico. Claro que nesse show vai incluir outras músicas. O que a gente, assim, pode ficar na expectativa desse show? O que a gente pode esperar? É, então... A trajetória da compositor independente é uma trajetória cheia de etapas, assim, né? Então, na verdade, Pacífico realmente foi uma música que marcou. É uma música bem antiga já. Eu compuse ela... Eu tinha 18 pra 19 anos. Hoje eu já tô com 27, quase 28. Então, é... De certa forma, é uma música que simboliza uma viradinha de chave no âmbito profissional, assim, né? E ela, é isso, circulou em festivais de canção, divide palco com Marina Sena, tocando ela, aquela coisa toda. Então, ela abriu muitas portas e ela tem essa simbologia muito forte, assim, pra mim. Então, quando a possibilidade de um álbum solo começou a se desenhar, ela estava ali como uma música muito importante pra esse ciclo, né? Só que já são 3, 4 anos desse projeto, o álbum, que vem sendo trabalhado. Outras músicas surgiram também. Então, a gente teve... Eu tive um show laboratorial que se chamou Pacífico. Mas, por exemplo, a apresentação agora no Procópio já se tornou mundana, porque já foi outra música que também assumiu uma frente importante ali. Então, assim, fato é... O álbum tá chegando. Mas é Pacífico. É Pacífico, não. Talvez não. Eu não sei. Gente, o esquema é esperar, entendeu? É, porque é muito complexo. É uma surpresa. É uma caixinha, você pode abrir, pode sair muitas coisas de dentro. Acho que é isso. É geminiana, entendeu? Definiu um nome. E 4 anos depois, ser o mesmo nome é complicado. Talvez por isso não tenha sido lançada ainda nas plataformas. É, por isso e outras cocitas técnicas. Mas tá no processo, assim. Já estamos na etapa ali 8 de 10. É, compor e estudar te coloca também no lugar de produções culturais, né? Sim. E você pode falar pra gente um pouco dessas produções? O que que te motiva a fazer parte de projetos, por exemplo? Legal. Lá em Ouro Preto ainda, a primeira agrupação, assim, mais engajada que eu participei foi a Minas da Voz, que era uma coletiva com compositoras lá de Ouro Preto, musicistas, cantoras e tal. E, pra além de um grupo que performava, a gente entendeu que existia ali um caminho de ações, assim, né? Porque a nossa intenção não era só projetar o nosso trabalho e se encontrar e fazer músicas juntas, mas a gente entendeu que a coletiva surgia de uma carência da região, dos inconfidentes, da cidade e tal. E, disso, começamos a movimentar mostras, tudo independente, né? Tudo bem do jeito que a gente sabe fazer. E ali começaram, então, esses fletes com os eventos e com as instâncias ali mais coletivas mesmo, pra movimentar justamente a cena das mulheres. E aí, depois a gente abrangiu, viu que tinha que abrangir um pouco mais do que mulheres, né? A gente também vem passando por anos de atualização, né? Constante, assim, pra gente também tomar consciência, assim, de certas coisas. Estamos falando de 2015, 2014, né? De lá pra cá. Mas é isso, assim, dali pra frente, eu entendi que se eu queria ser artista, eu teria que também ter uma veia comprometida com produzir instâncias, com criar espaço, com abrir espaço. Se eu queria espaço, não é só eu que vou lá. Vamos abrir esse espaço, sabe? Tipo, é muito difícil conseguir abrir esse espaço só pra mim e não faz sentido abrir esse espaço só pra mim, né? Ainda mais vindo do interior e tal. De cidades de interior, agora também tô aqui no interior. De um outro estado. De interior pra interior, né? De interior pra interior. Então, é isso, assim, é por uma necessidade, mas que a gente acaba expandindo pra outros lugares. Sempre assumi também as produções culturais, as produções executivas dos projetos que eu fiz parte. Teve o Trejeitos, que eu também tava muito ativa nessa parte da produção executiva. E o meu próprio projeto, né? Então, escrita de projeto predital e tal, é uma coisa que automaticamente foi entrando por necessidade, mas também comecei a tomar gosto, entender a importância disso também e o quanto a gente precisa também tomar posse disso, né? Se empoderar dessa linguagem pra sobreviver enquanto artista. Então, é isso. Eu entendo que faz parte da nossa atuação como artista também, a gente se envolver... Como artista independente. Independente, exatamente. Que somos os 98,5% dos artistas. É, a gente tá se falando, automaticamente tá pensando em mim, né? Sim, sim. E é assim, falar, poxa, né? Em que momento... É claro que eu quero... Eu trabalho com tudo isso e eu quero continuar fazendo isso, mas em que momento alguém vai poder também pensar comigo e executar, às vezes, e eu possa só pensar na minha arte e executá-la? É um sonho. Utopia, mas pode dar certo. A gente acha que um dia vai rolar, né? Vai. É, vai. Mas a gente vai ter muito conhecimento. Não sei se aqui nessa terra, mas vai. É. Vamos confiar. É. O Vozes da Arte, ele é um projeto que procura dar visibilidade à diversidade na cena artística de Tatuí. Essa diversidade é composta por minorias sociais, que incluem mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIABN+. Você, que faz parte dessa comunidade, como que você enxerga a cena independente e a produção cultural da cidade? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante em termos de políticas públicas, né? Que eu acho que, pra gente, que está aí nesse processo de correr atrás de verbas e coisas, já há alguns anos, a gente entende que o momento é muito massa, né? Pra gente, assim. E eu sinto que isso, desde ali da primeira Aldir Blanc, isso fez nascer uma chama, assim, né? De ação no meio dos artistas independentes, das artistas independentes. Lá em 2020 eu ainda estava em Ouro Preto, mas chegando aqui eu senti que o clima era esse um pouco, sabe? Já uma expectativa por novos editais, por novas oportunidades. E eu acho que isso instiga a gente a olhar o ambiente e falar, cara, quais são as carências aqui? O que é aquilo que a gente estava falando? O que eu gostaria que existisse pra que eu, como artista, pudesse me apresentar, né? Pudesse ser ouvida ali. Então, eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento muito propício pra deixar essa criatividade, esse engajamento e essa conscientização atingir a ação mesmo, né? Não sei se eu estou me enrolando um pouco, mas eu acho que... Não, eu estou entendendo muito, assim. E eu sinto que isso está acontecendo pra caramba, que isso que é massa, assim, sabe? Eu ainda me sinto um pouco na beirada, mas já são dois anos, três anos, dois anos e meio morando aqui. Então, eu estou me sentindo aica. Você percebe que existe um movimento. Sim, total. Sim, total. Existe um movimento. Eu acho que isso é importante, assim, né? Mesmo sabendo que dentro dessa luta, a maioria ainda está no meio de um gênero masculino, mas a gente está ali ocupando um grande espaço e criando. Eu acho muito bonito ver as pessoas criando em Tatuí. Eu olho e falo, nossa, eu sou essa pessoa, né? Vem junto, deixa eu estar com você. Vai ser legal. Total. Tem uma informação aqui que eu estou super curiosa. Calma aí. Diz que você possui uma pesquisa de iniciação científica que trata sobre a hegemonia masculina na indústria musical. Como que você enxerga as poucas políticas públicas que buscam proporcionar igualdade de gênero? Que era nisso nas conversas, né? Elas são efetivas? Elas podem melhorar? Qual é a sua opinião? A gente está sempre engatando nas conversas. Sempre, olha só. Estão conectadíssimas. Essa é uma pesquisa que, inclusive, a ideia ali, o embrião, já veio da época da coletiva Minas da Voz, né? Que era uma época que a gente estava muito comprometida nisso e que, no fim das contas, eu acho que foi uma escola que pautou muito a minha trajetória artística, inclusive, dali pra frente, assim. Então, sempre tive essa preocupação de, pô, entrou um dinheirinho pra eu conseguir contratar uma equipe? Que equipe é essa que eu vou contratar, sabe? Porque, por exemplo, no Minas, a gente começou a entender que não era só chamar as meninas pra cantarem, pra tocarem o próprio repertório. Mas quem que está no backstage ali, sabe? Trabalhando. Cadê as técnicas de som, entendeu? Cadê as mulheres do audiovisual e tal? Então, a gente entendeu que, assim, quanto mais a gente olhasse, mais a gente via a potência disso também, né? Então, ali já veio um pequeno, não sei se é incômodozinho, mas um beliscãozinho que eu fiquei pensando, poxa, como fazer essa ação expandir pra além do que eu consigo fazer aqui, contratando fulano, ciclano. Então, assim, eu acho que na indústria musical, eu não sei até que ponto as políticas públicas impactam a grande indústria, sabe? Porque aí a pesquisa era um pouco nisso, assim, tá, beleza, mas backstage ali do Lollapalooza, como é que tá, sabe? Quem são os chefes dos naipes técnicos ali, sabe? Então, eu acho que existe, sim, um processo de conscientização muito grande, não só de gênero, né? A gente tá falando de muitas questões. Tem a questão racial, tem a compreensão de que, quando a gente fala de gênero, a gente não tá falando de homens e mulheres cis, assim, sabe? Enfim, Contra a diversidade, né? Exato. Que é o que Vozes da Arte traz pra essa temporada, né? Exatamente. Falar sobre essa diversidade toda. Então, eu acho que é isso. Eu sinto que existem as políticas e a gente tem que se valer delas também, mas a gente acho que também tem que saber como se infiltrar nisso e fazer o calo apertar mesmo, sabe? E como vocês estão fazendo aqui, né? De pegar a verba, tá? Mas, peraí, agora a gente vai fazer do nosso jeito e a gente vai pensar essa estrutura, entendeu? Com todos esses incômodos que a gente provavelmente acumula ao longo de anos no processo, né? Mas eu acho que é isso. Então, a gente talvez continue acumulando também. Continua, sim. Eu sempre costumo falar assim, atrás de mim tem uma multidão, que eu vou ter... Na minha frente já tem pessoas que estão abrindo o meu caminho e eu tenho que abrir dessa multidão que está aqui atrás. O que você acha que a gente pode esperar da Luísa Gaião no futuro, assim? Com todos os pensamentos. Que você é uma caixa de surpresa de muitos pensamentos, né? Tipo, se a gente abrir essa caixa sai mil ideias. Nossa, o caos, né? Não sei se é o caos. Talvez seja o... Sabia que eu gosto da palavra incômodo? É... Eu acho que o incômodo movimenta, né? O incômodo movimenta. Incomoda, mas movimenta. Movimenta. É. Olha, eu acho que... A Luísa do futuro vai provavelmente permanecer comprometida e engajada nisso que virou... Virou a minha vida, assim, né? Que é trabalhar com arte, que é trabalhar com teatro, que é trabalhar com música. Sabendo que não é só trabalhar com arte, né? Só pegar um violão e tocar e sabendo que é um mundo enorme, assim. Quando a gente entra nesse mundo enorme e a gente vê todas as possibilidades que a gente tem, é encantador e é... E é incômodo ao mesmo tempo. Assustador, né? Mas eu acho que é isso, assim. Só o que eu espero é não ser vencida pelo cansaço, assim. E continuar achando as brechas e continuar envolvida nesse meio, assim, da melhor forma possível, conseguindo me manter. As brechas pra descansar, inclusive. E as brechas pra descansar. Pra não cansar do cansaço. É, exatamente. Não se deixar vencer pelo cansaço. Mas é isso, assim. Eu acho que existem... Existem caminhos bonitos pra esse futuro também, assim. E quem passar pelo seu caminho vai ver... Vai encontrar coisas maravilhosas, né? Ah, obrigada. Eu quero que brilhe pro mundo. Gente, a gente conversou com a Luísa Gaillon. Muito obrigada. Maravilhosa. E eu tô aqui tentando imaginar o que tem dentro dessa caixinha. que é essa mente que tem muitas coisas. Ela chama de caos, mas eu chamo de arte pura, de inteligência, de incômodo, de criatividade, né? Toda pessoa que é muito criativa tem essa mente incômoda, né? Tipo, acorda e fala... Uhul! Eureka! É. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. E é claro que nunca é só assim. Então, a gente vai agora escutar um pouquinho de Luísa Gaillon. Muito obrigada. Labareda vai levar Oração Labareda vai queimar Do pó da terra O chão A rebote não há Fimou toco Mas sem finca Do teu povo Teu lugar Da folia de terreiro Vai se adentrar E vai vagar E vai vagar Tua raiz A te guiar Em teus pés Lavareda Pé de brasa Pé de brasa Do teu povo Teu lugar Pó de cinza Do teu povo Teu lugar Pé de brasa Do teu povo Teu lugar Pó de cinza Pé de brasa Pé de brasa Pé de brasa Eu sou filha Eu sou filha da prata Latejar Sou filha do raio E do rasgar Tem pés Pé de brasa Tem pés de caravão De cascaro de fogo O meu sangue Destila o suor Do meu corpo O meu corpo Mesmo em destroços A indade Se arribar O meu passo é leve Não vá se enganar Não vá se enganar Não vá se enganar Lavareda vai levar Dia de cão Lavareda ilumiar Mata clarão Pé de cana E o toco em vão Pé de cana Do teu povo Teu lugar Da folia De terreiro Vai se adentrar E vai vagar Tua raiz A te guiar Em teus pés Labareira Em teus pés Tua raiz A te guiar E vai vagar Em teus pés Lavareira Pé de braça Pé de braça Pé de braça Pé de braça Pó de cinza Pé de braça Pé de braça Do teu povo Teu lugar Pó de cinza Do teu povo Teu lugar Pé de braça Do teu povo Teu lugar Pó de cinza Pé de braça Pé de braça A você Que está assistindo Esse episódio Continue nos assistindo Nos acompanhe Tá bom? Aproveite as próximas Entrevistas Que estarão No canal Do Museu Paulo Setúbal No Youtube É isso Muito obrigada Muito obrigada Drica Muito obrigada Voz da Arte Obrigada Raul Pelo convite Isso aqui É muito valioso E foi muito bom Conversar Bom Muito bom Papo bom E se você gostou Deste episódio Deixe um comentário Aqui e compartilhe Com os seus amigos Eu tenho uma dica Compartilha com os amigos Para se divertirem Com você Aí você manda Para os inimigos Para eles descobrirem Como a sua vida É legal E quanta coisa boa Está acontecendo E aí você vai Descobrir também Quem será A próxima pessoa Entrevistada Logo depois dos créditos Gente Beijos E até Eu adoro dar mão Para as pessoas Gente Adoro Liga Roo Liga Roo Liga Roo Liga Roo Liga Roo Legenda Adriana Zanotto